Marcelo, como funciona a solução de transmissão em 8K pela rede de 5G? Então, a gente está demonstrando aqui na FutureCon a primeira transmissão do vídeo 8K sobre uma rede 5G no Brasil. Então, como é que funciona? Esse conteúdo que vocês estão vendo aqui, ele pertence ao Globo, está armazenado dentro da nuvem da Globo e está vindo pela internet, até dentro da rede Aclaro, lá no Rio de Janeiro. E do Rio de Janeiro até aqui na feira, está vindo através de uma rede fibra ótica, né? E entra aqui, chega até nós, através da nossa antena 5G e transmite esse conteúdo, através do 5G, até o nosso receptor. E do receptor vai para um computador que pega esse sinal 8K. Como a gente não tem uma televisão 8K no Brasil ainda, o que ele faz? Ele quebra esse sinal de 8K em 4, sinais de 4K e transmite em cada uma dessas televisões. Quando já tiver televisão 8K no Brasil, a rede de 5G no Brasil, como tudo isso vai funcionar? Porque aqui é um piloto, né? Aqui é uma demonstração. Então, quando a gente tiver a televisão 8K no Brasil, não será mais necessário quebrar esse sinal em 4 sinais 4K. Basta conectar diretamente à televisão. E como vai funcionar a transmissão? Quer dizer, as redes de televisão também vão precisar gravar em 8K? E como será feita a transmissão até a casa do cliente? Exato. O conteúdo tem que ser gravado em 8K e transmitido em 8K para poder ser reproduzido na casa do cliente, na mesma resolução. E na casa do cliente, o que ele vai ter? Um dispositivo de acesso à internet, se for no caso do 5G, esse que a gente chama de CPE, Customer Premises Equipment, que ele vai receber o sinal 5G de alta velocidade na casa dele e vai distribuir através de redes Wi-Fi ou rede de cabo para dentro da casa, para todos os dispositivos que vão necessitar dessa conexão. Obrigado.